Só está tu por enquanto, João. Quer aproveitar e estar aí tirando as tuas dúvidas? Já que está sozinho? Professora, lá onde que... Na plataforma, está carregando e não está vindo nem uma atividade. É, mas várias crianças conseguiram. Será que não é a internet que está ruim? Olá, Emanuel. Oi. Oi. Será que não é a internet, João? Não, a internet está boa aqui. É, mas será que o... É desde ontem. Ela fica girando e não sai, né? Ah, então sabe o que é, João? Eu sei o que é. É todo mundo acessando, daí dá isso. Comigo já aconteceu também de eu ficar e aquilo fica girando, girando e não abre, né? Não é assim? É, porque tem muita gente usando. Ô, gente, vocês fizeram algumas atividades? Sim. Sim? Estão com dúvidas em algumas? Ou não? Dessa vez foi mais fácil. Mais fácil? Sim. Eu vou esperar todo mundo entrar para a gente começar bem direitinho, né? Para não ficar pela metade. Mas só queria dizer para vocês que vocês têm até o dia 29, tá? Para terminar. Mas não deixe tudo para cima da hora, né? Vão fazendo para não ficar amontoado, tá? É porque daí a gente está fazendo agora de 15 em 15 dias. Hoje eu estive na escola, peguei algumas coisas de vocês, de quem não tem internet, né? Eu peguei do Emanuel ali, Emanuel, eu estava olhando. Conteúdo teu ali de impresso. Numa folha, né? A impressão. Isso, professora. É porque... Aqui eu mandei o Emanuel. É porque deu problema na internet, daí o Jair falou que tinha que pegar na escola. Não tem problema. Melhor ainda. Porque daí já está o papel aqui para me corrigir. É claro que pela internet é bom para vocês, né? Mas o João está dizendo que a plataforma fica girando, girando e não abre. Deve ser porque tem muita gente usando no horário, certo? Porque tem horas que realmente não abre. É, tem horas que eu fico um tempão e não abre também. Nós estamos em dúvida sobre essa de português ali que tem que fazer o desenho. Sabe ali da... Diz a página para mim, para mim saber direitinho. Da página 51. 51, peraí. É português. Essa aqui para a professora... Só um pouquinho, só deixa eu aceitar mais uma criança aqui que está vindo. Ah, tá. Essa aí é para vocês fazerem o desenho. E depois vão ter que passar a limpo e deixar a parte que arrancaram lá no material de apoio na escola. É história em quadrinhos. Sim, daí vai fazendo o desenho conforme a história, é isso? Aí aqui... É, ele vai lendo a parte de cima de azul. Sim. Vai fazendo o desenho onde está o número 1, número 2, número 3. Em balãozinho, como se a criança estivesse falando com alguém, né? Tá, em todos eles tem que ter o balãozinho? Aí aqui... Oi? Em todos eles tem que ter o balãozinho? Sim, porque vai ser um diálogo, né? É uma história em quadrinhos. Então tem que ter o balãozinho e eles escrevendo alguma coisa. Tipo assim... Olá, João, tudo bem com você? O que aconteceu hoje? Mas no caso, tem que ler a história ali, ó. Dois viajantes carregando pequenas trouxas amarradas em uma vareta. Seguem por uma estrada, assoviando e cantando. Então ali vai aparecer os dois viajantes e um balãozinho com eles assoviando. Entendeu? No primeiro. Aí se os dois estão assoviando, então o balãozinho tem que estar na boca dos dois, que os dois estão assoviando. Aí no outro, ó. De repente surge uma onça à frente deles, rugindo e prestes a atacar. Então vão ter que ser os dois viajantes e uma onça. E a onça brava, né? Fazendo um barulho. Aí vão ter que fazer o balãozinho da onça lá, fazendo barulhinho. Ok? Ah, então tá bom. Entendeu? Aí depois, ó. Como vocês fizeram aqui, vai ficar guardado aqui na apostila. Aí vocês vão arrancar lá do material de apoio, o que tá faltando. O que tá faltando, o que tá lá. Igualzinho a esse, vão passar limpo. Mas não arranque a página 51. A página 51 vai ficar no lugar dela. Só vão entregar aqui, arrancaram do material de apoio. Ok? O Gui já mandou pra mim, né, Gui? O Gui já mandou pra mim uma da... Foi dessa, né, Gui? É que eu já vi tanta... Foi sim. Eu já vi tanta coisa que eu já não sei o que é de quem. Mas a página 51 já fez, né, Gui? Eu lembro. É, eu lembro que eu mandei a resposta pra ti e tudo, né? Eu já fiz os dois. É, mas daí só mandasse foto de um, né? Não, eu mandasse foto. Dos dois. Dos dois? Tá. É porque eu vejo tantas que daí eu não consigo gravar de quem foi. Alguns eu consigo, alguns não. É, foi mandado dos dois. Ah, beleza. Valeu, né, Gui? Eu sei que um ficou muito lindo. Eu não lembro do outro, mas eu lembro de um que ficou bem legal. Ô, Gui. E tu tens alguma dúvida, Gui? Tem alguma coisa? A gente tá na língua portuguesa, mas sei lá. De repente pode estar em dúvida em outra coisa. Tô esperando o pessoal entrar. Travou, né? Gente, se sair um pouquinho é porque a minha internet hoje tá ruim. A minha também. A minha tá horrível hoje. Então, nós não temos culpa, né? Da internet ruim. A minha aqui tá certa, né? Só tem três, só tem três crianças hoje. Aqui tem dois. De novo. Deve casar no material de apoio, né? Uhum. O balançoinho. É, essa página 51 tá igualzinha lá no material de apoio. Mas o material de apoio tu vai passar limpo. Tá, daí eu posso entregar na escola? Isso, pode entregar na escola. Melhor ainda. Eu fui hoje lá pegar as coisas. Eu tô indo toda semana lá pegar pra me corrigir. Pra quem não tem internet, né? Mas, no caso, você acha melhor a entrega lá, não tem problema. O Gui também, tá Gui? Uhum. Ah, eu acho melhor a entrega lá, não tem problema. Ah, eu achei que é difícil pra minha mãe ou pro meu pai. Não tem problema também. Tá? Ô, Prô. Oi. Eu tenho dúvida da página 38 de matemática. Tá, então eu vou marcar aqui. É o exercício que tu passou essa semana. Ah, tá, isso que eu marquei na terça-feira, né? Página 38. É isso, Gui? Ah, tá. Fala, Gui. O que que tu ficou em dúvida aqui na página 38? Gui? Oi? A página 38, o que que tu ficou com dúvida? Matemática. Não, sim. Mas, na página 38, não é? Tá, mas ali, a 4, a 5, a 6, qual delas tu tá na dúvida? Ou é a página inteira? O problema é do Micael. Ela já sabe. Vai entrar mais alguém aqui agora. Peraí, deixa eu ver quem é. Gui? Oi? Tu não quer fazer a pergunta? Tu queres que eu explique a página? Não, eu tenho a dúvida da atividade 5. Oi, Ellen. Oi, Ellen. Tudo bom? 45? Como é que é? Da página 38, atividade 5. Ah, tá, atividade 5. Ali, onde que diz que use a régua do material de apoio, é isso? É. Para medir o comprimento das fitas, né? Aham. Representadas a seguir. Daí, escreva as medidas em centímetros e milímetros. Bom, Gui, ali tem fitinhas, fitinhas de amarrar cabelo, né? Aqueles lacinhos, sabe? Elas estão esticadinhas. Então, a letra A tem uma V, depois tem uma laranja manchadinha e uma vermelha. Ali, tu vais pegar a régua lá do material de apoio. Ah, professora, mas eu queria usar aquela régua, eu queria usar a minha. Tudo bem, não tem problema. Tá, professora. Oi? É que página que eu cheguei agora? Ah, tá. É que o Gui tá com dúvida de matemática na página 38, a número 5. Aí, eu tô explicando a página 38, número 5. Tá? Mas só tô tirando a dúvida do Gui. Se tu também tiver dúvida, aí já mata dois coelhos e uma caixadada só. Ô, Gui, daí o que que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai a réguinha e vai medir da pontinha da verde até a outra pontinha. Então, aí tu vai te colocar. Vou dizer a resposta da primeira, da verde, tá? Tu vai marcar, deu 8 centímetros. Ok? Aí, deu 8 centímetros. Então, é 80 milímetros. Por que que é 80 milímetros? Porque eu vou voltar numa página aqui, essa página aqui, ó. Deixa eu marcar aqui pra te ver. Nossa. Deixa eu mostrar aqui. Assim, Gui, ó. Deixa eu pegar o lápis aqui. Onde que eu botei o lápis? Vou apontar com a caneta mesmo. Dá pra ver aqui, Gui? Dá pra ver, Gui? Ou não? Agora, deu pra ver? Ih, travou o Gui. Travou o Gui? Sim. Dá pra ver? Ô, Gabriel. Tenta... Ah, tá aqui o lápis. Tá aqui o lápis, ó. Peraí, Gui. Deixa eu ver o lápis aqui, ó. O lápis tá por aqui. Tá aqui, ó. Peraí, Gui. Aqui, achei ele. Olha só, Gui. Aqui, ó. Aqui, do zero até o um, a gente diz que é centímetro, certo? Tá. Então, aqui tem um centímetro, ok? Do zero até o um. Só que aqui no meinho não tem um Hzinho aqui? Ó, todos esses espaços branquinhos aqui é como se fossem vários H, vamos dizer, vários espacinhos. Nesses espacinhos a gente diz que é os milímetros. Então, ali naquela fitinha, da página 38, é 80 milímetros. Por quê? Porque ali naquele espaçozinho, tu vai contar os espaçoszinhos até o final. Então, são 80 espacinhos, no caso. Tá? E 8 centímetros. Então, do zero até o 8, deu 8 centímetros. Mas se tu contar, em diante, nos espacinhos, dá 80 milímetros. Entendeu, Gui? Ih, travou o Gui de novo. Não sei se entrou alguém mais, eu estava olhando para o livro. Saiu o Emanuel, a internet do Emanuel também está ruim. Ah, voltou o Emanuel. Gui, travou o Gui de novo. E tu entendeu? Sim. Tá, deixa eu ver que horas são para mim poder... Ó, 4h20 já, eu teria que explicar. Eu vou explicar hoje para vocês. Não sei quem perguntou sobre a dificuldade lá de entender a página de Ciência ou Geografia. Deixa eu ver, acho que era Geografia. Que era... Era Geografia? O que saiu? É sobre o município. É Geografia, né? É porque o conteúdo de Geografia e Ciência estão muito confusos, muito parecidos. Ô, Prô. Oi? Que página mesmo, Prô? Tá falando agora de matemática? De matemática, Helen? Ah, não. Mas você tá falando de Geografia, mas... Mas qual página? É essa aqui, ó. É essa aqui, ó. É a página 20, ó. Lembram? Sim. Essa da casa, depois da rua, lembram? João, tu lembra dessa página? Aham. Essa página aqui, ó, eu fiz assim, ó. Para vocês entenderem melhor. Quer ver? Eu vou tentar botar aqui para vocês entenderem. Olha só. Esse aqui, ó, é o nosso município. Estão vendo? Sim. João, João Grandão. Ó, esse aqui é o nosso município. Estão vendo essa parte aqui que eu passei caneta preta em cima? Sim. Não dá para ver, ó? Dá para ver? Sim, dá. Ah, agora dá, né? Tá escrito aqui, ó. Governador Celso Ramos. Então, isso tudo aqui, ó, é o nosso município. Aqui de vermelho, ó, são as praias. A praia de Palmas, a praia da Costeira, a praia da Caeira. Então, aqui, ó, isso tudo aqui é o nosso município. Beleza? Beleza? Sim. Tá. O nosso município, ele está dentro de Santa Catarina. Ó, esse aqui é o nosso município. Está dentro de Santa Catarina, quer ver? Ele está aqui assim no cantinho. Eu vou tentar circular ele, quer ver? Ah, espera aí que eu vou... Eu devia ter risco... Aqui, ó. Governador Celso Ramos, vou riscar ele. Ó, vou apontar aqui na câmera. Estão vendo que eu circulei ele de lápis? Sim. Então, esse mapa aqui, ó, parece grandão, né? Mas ele é grandão mesmo, ele está aqui, né? Onde eu circulei. Estão vendo? Sim. Daí, ó. Então, Governador Celso Ramos está dentro de Santa Catarina, que é esse mapa aqui. Está aqui dentro. E está dentro do Brasil. Ó, está dentro do Brasil. Santa Catarina, que é o nosso estado, está dentro do Brasil. Está aqui, ó. Ó. Estão vendo? Aqui, ó. Estão vendo o SC aqui? É Santa Catarina. Então, esse mapa aqui, ó, é esse aqui, ó. E Governador está aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Está dentro desse. Entenderam? Aí, no mundo... Ó. Opa, aqui o Brasil. Está aqui. Aí, no mundo, o Brasil... Deixa eu pegar o Brasil novamente. Gente, o Brasil... Ó, o Brasil está dentro do mundo. Que está aqui, ó. Ó. O Brasil está aqui, ó. Dá para ver? O Brasil. Dá. Então, gente, o que eu fiz? Eu aproveitei a aula de geografia e incluí a aula de ciências. E fala... Ó, aqui é o mapa mundo e fala sobre as camadas da Terra, ó. Estão vendo? Eu estou. Ô, Gui. Ô, Gui. Não estás ouvindo direito? Estou. Ah, tá. Então, está beleza. Ó, daí aqui está a camada da Terra. Essa parte que eu levantei aqui, ó, é a crosta terrestre. Ó. Ai, Pedro. Ó. Ó. O que eu levantei aqui é a crosta terrestre. Eu não fiz isso. Acortou. Estão vendo? Sim. Aí tem o núcleo e o manto, né? Que abaixo da crosta terrestre tem o manto. E depois lá no miolo, lá que a gente diz que é o núcleo. Deu para entender melhor aquelas camadas da Terra? Sim. João. João. Deu para entender melhor? Uhum. Sim. Então, olha só que legal. Então, essa parte que eu levantei aqui, ó, é onde ficam as nossas casas. Vou tentar mudar, botar para... Ó. Essa parte aqui, onde eu estou levantando, é onde fica a nossa casa. Então, a nossa casa, ela fica aqui, ó, na América do Sul, que é o Brasil, né? O Brasil fica dentro da América do Sul. Então, aqui é a nossa casa, ó. Nós moramos aqui. Certo? A América do Sul é um continente. O Brasil, ó, o Brasil é um país. Santa Catarina é um estado. E o governador Celso Ramos é o nosso município. Querem que eu repita isso aí ou tá difícil? Ou já entenderam? Entenderam. Entenderam? Beleza. Não é tão complicado, né, gente? Não é tão complicado. Não. Assim ficou mais fácil, né, de entender que o nosso município tá dentro de Santa Catarina e que Santa Catarina tá dentro do Brasil, né? E Brasil tá dentro do mundo, né? Que é o nosso planeta, ó. Opa, aqui. Nosso planeta. Ô, professora. Oi. Fala, João. A minha mãe não tentou meia-noite ontem, não, mas eu também. Ah, por causa do que eu falei da plataforma que tava girando? E agora, o que que eu posso te dizer, meu Deus? O que que eu posso te dizer? Várias crianças reclamaram. Quer dizer, várias não. Pelo menos umas três reclamaram disso. Outras não, né? Aconteceu contigo, Gui, da plataforma ficar girando, girando e não abrir? Não. Não? E tu, Ellen? Como é que eu tô girando? Girando é assim, aquela... Quando a gente abre... A gente abre a internet, não fica aquela bolinha também girando assim? O que eu posso... Sabe uma rodinha? Às vezes é azulzinha, girando? Sim. Ficou no teu computador? Ficou girando na plataforma? Não, professora. Professora, mas tem algumas que não abrem. Ah, não abre? Ô, gente, quando não abre, tem duas maneiras. Tem o PDF, se vocês não conseguirem abrir em PDF, e tem... Eu coloquei do lado o Word. Quem tem o Word consegue abrir. Se não tem jeito de abrir no PDF nem no Word, vai ter que seguir lá na escola e pedir o Xerox. Beleza? É, vai ter que ser assim. Com algumas crianças, eu tô fazendo assim. Teve uma pessoa que diz assim, ó, professora, não abriu de jeito nenhum, nem PDF, nem no Word, eu tive que ir lá na escola. É o jeito? Porque eu consigo... Eu acessei lá de aluno, né? Tem um aluno fictício, a gente consegue acessar. E vai. Então, eu não sei o que tá acontecendo. O professor tem uma dúvida. Fala. Dessa página aqui. Antes, nunca eu. A página 21. 21 de quê, o João? De geografia. Ah, de geografia. Ah, eu já vou... Ô, gente, vocês dão só um minutinho pra me tomar água, que eu tô com sede. Só vou mirar aqui. Eu tô com sede, tô morrendo de sede. Só um pouquinho, tá? Tá? Só dar oi pra ele, ele me vê. Oi, Gui. Ele tá ali, ó. Oi, mano. Ai, beleza. Tomei água. Tava morrendo de sede. Bateu a sede agora, né? No meio da aula. Tá, então eu vou explicar essa página 21 aqui pro João. Essa aqui, né, João? Então tá, lá vamos lá. Não. Não, não é essa? Olha. Não, é porque não veio a atividade dessas páginas da frente. Antes da não entrar... Eu tentava fazer geografia, não dava. Ah, tá. Então tu não conseguisse abrir na plataforma, é isso? Ah, não conseguiu abrir essas páginas nas coisas que eu mandei, é isso? Uhum. Ai, João, estás com problema mesmo, né, João? Hã? Meu Deus, e agora, João? Tu mora pertinho, João? Moro aqui na... na rua Cantagalo. Cantagalo? Cantagalo. Não dá pra ir lá na escola rapidinho? Um dia? Acho que dá. E pegar as impressões, já que não dá pra abrir a internet? Mas pra ir tem que ir de máscara, tá? Porque hoje eu fui, tem que ir de máscara. Porque todo cuidado é pouco, né? Uhum. Então, tá, eu pensei que tavas com dúvida daquele negócio de plano ali, primeiro plano, segundo plano. Gente, então ficou esclarecida essa página aqui de geografia da casa, da rua, do bairro, município, unidade federativa e país? Pena que hoje só tem quatro, né? Eu fiz tudo isso aqui, só apareceu quatro. Mas tudo bem, na próxima vez eles, se eles me perguntarem, eu explico de novo. Tá, e daí? O que vocês têm mais? Vocês estão fazendo tudo direitinho. E aquelas páginas que eu deixei de matemática, gente? Que eu deixei da página 20 e alguma coisa, peraí. É tanta página aqui pra mim gravar, meu Deus. 28? Acho que é 28, peraí. Não, não é 28. É, peraí. É da página 35, é milímetro e centímetro. E depois trajetos e tabelas. Ali ninguém teve dúvida nenhuma? Fiquei preocupada nessas páginas? Não. Porque eu sei que milímetro e centímetro é um conteúdo mais difícil pra vocês. E a tabela? Já chegaram a fazer as tabelas? E direção e sentido? Vocês conseguem saber a esquerda da direita? Diferenciar a esquerda da direita? Então, eu vou perguntar pro Emanuel. Emanuel, qual é a tua mão direita? Essa aí, tá? Emanuel, essa é a tua mão direita. Ellen, agora é a tua vez, Ellen. Qual é a tua mão direita? Ai, desculpa, gente. Ai, Ellen. Tem alguém aí chutando no ouvido? Você é a tua mão direita? Tá bom, acertasse. João, agora é a tua vez, João. Tua mão direita, João. Qual é a tua mão direita? Muito bem, João. Não esquece. Tu também não, Emanuel e Ellen. E tu, Gui? Qual é a tua mão direita? Muito bem. Se vocês gravarem a mão direita, vocês já sabem que a outra é a esquerda, né? Então, se alguém disser assim, esquerda, direita, você já sabe aonde que é pra ir, né? O Mário faz isso na educação física, lembra? Meia volta, esquerda, direita. Então, é muito legal saber, porque tem gente que é adulto, verdade, tá? Tem gente que é adulto e não consegue ainda saber a direita da esquerda. E isso é complicado. Que tá dirigindo, aí vai virar a esquerda, não sabe? Vai virar pra direita, né? Cuidar, hein? Não, isso é um perigo. Ô, Prô. Oi. A Prô sabe que o Mikael tá doente? Quem? O Mikael. O Mikael tá doente? Como é que tu sabe? Ele tá no hospital, Prô. Ah, é? De com o que, gente? Parece que foi problema na apêndice. Ah, meu Deus. Não avisaram? Não, não avisaram nada. Eu acho que o pai dele foi na escola. É, mas eles esqueceram de me avisar, de certo? Ele tá internado desde sábado. Ah, então ele vai ser operado. Já foi operado, aham. Agora tem que aguardar, porque precisa tomar um antibiótico. Antibiótico é sete dias, né? Sim, sim. Aí vai ficar em observação. Não sabia, não. Não sabia. Ô, tadinho do Mikael. Apendicite, gente, é uma tripinha lá que fica entupidinha, vamos dizer assim, né? Não sou médica. Mas é do lado direito, ó. Do lado direito da barriga. E é uma tripinha. Aí se a comida vai naquela tripinha, não tem saída, eles têm que operar. Dá uma dor bem forte. Eu tinha uma aluninha e tava com dor na barriga, com dor na barriga, vomitando. E eu mandei ela pra casa, mas não deu tempo. Daí ela desmaiou e levaram pro hospital e era apendicite. É, eu levei um susto. Tadinha, Maria Eduarda é o nome dela. Fala nisso, ninguém tem visto ninguém, gente. Ou as crianças daí, a turminha de vocês. A Ana, a Lúcia, a Luciana. Eu falo com o Mikael todo dia. Tu fala com o Mikael? Aham. Ah, é? Tu tens o telefone do Mikael? Sim, a vó mandou pra mim, minha vó. Ai, que legal, que bom. Tadinho do Mikael. O Luciano e o Ezequiel são teus primos, Davi. Ah, o Mikael é teu primo? Não, eu tô dizendo que ele vê a Luciana, o Ezequiel, o Davi são os primos dele. Ah, tá. O Ezequiel e o Davi. E a Luciana, esses são os primos do meu irmão. Sim. Tá, gente, mais alguma pergunta? Não, meu Deus do céu. Professora. Fala, Ellen. Hoje eu vi um negócio do mapa. Desse aqui? Qual mapa estás falando? Não, que a professora não tinha dito que a gente vê do mapa. Ah, tá, tá. Tá, tá, tá. Entendi, entendi. Aí tu visse? Foi legal ver no computador, não foi? Não, eu vi no celular do meu pai, na verdade. No celular do teu pai? Aham. Mas dá pra ver legal também, né? É. Quando eu tô com muita pressa, eu pesquiso no celular mesmo. Porque no computador fica melhor de ver, né? Mas no celular também dá pra enxergar. Vocês têm a vista boa? Eu uso óculos, né? Sim. Aí é horrível, porque daí às vezes tá... Me dói a vista, né? Mesmo que eu tenha necessidade de usar óculos de perto e de longe. Então tem horas que parece que a vista fica meio embaralhada. E daí nenhuma pergunta, gente. Vocês entenderam tudo em milímetros e centímetros? Só o Gui que tava confuso? Ô, Gui, tu faz uma questão lá e depois tu me diz se tu acertasse. Pergunta pro pai, pra mãe, né? Ô, professora. Fala, João. Tô com uma dúvida na página 35. De quê? De matemática? Uhum. Tá na página 35. Da abelha lá? Uhum. Da abelha? Na página 35 é onde tá a abelha? Uhum. João? É, se tu queres que eu explique, João? O que é que tu tens dúvida ali? Dessa última aqui. Aqui onde tá a régua com a abelha? Eu vou te mostrar aqui mais ou menos pra te poder entender. Deixa eu ver se tu consegues ver. Todo mundo tá conseguindo ver? Sim. Mais ou menos? É. Aqui, ó, tem a régua e tem a abelha. Certo, João? Uhum. Só que tem assim, João. A abelha, o tamanho dela é do zero até o um. Depois tu pega uma régua e tu vai ver o tamanhinho da abelha. Ela tem um centímetro. Um centímetro. Por quê? Porque ela vai ter esse espaçozinho aqui, ó. Do zero até o um. Pensei que era mais grande. Hã? Pensei que era mais grande. Não, eu não tenho a régua aqui. Eu devia ter trazido uma régua também. Mas não, ela é pequenininha. Ela é pequenininha. Ela tem um centímetro. Ela é mais ou menos desse tamanhinho aqui da ponta do lápis, João. Ó, esse tamanho aqui, ó. Ó, esse tamanho aqui, ó. Esse marronzinho aqui. Ela é mais ou menos do tamanho dessa ponta do lápis aqui, ó. Um centímetro aqui. A régua tem trinta, né? O tamanho da régua é assim, ó. Trinta. Ela não tem trinta centímetros. Ela só tem um. Um centímetro. Ok? Aí lá, depois tu pega a régua e tu vai ver um centímetro. É do zero até um. Ali é o tamanho da abelha. Aí tu pode medir, sei lá. Mede uma caneta. Mede uma caixinha de fósforo. Daí tu vai ver os centímetros. Sim, bota um centímetro. Começa a medir. A régua de vocês tem trinta centímetros. A régua normal, né? A maioria tem trinta centímetros. Só que essa do material de apoio só vai até o dez, tá? Ó. Essa do material de apoio aqui, ó. Ó. Ela só vai até o dez. Mas a de vocês em casa, que a gente usa na escola, ela é maior. Ela vai até o trinta. Tá? Trinta centímetros. Trinta centímetros. Beleza? A abelha não é um monstro, não, tá, João? Não vai sonhar com a abelha, hein? Não, é, João, João. Ela tem um centímetro ou dez milímetros, que é os espacinhos, né? Com o ponto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou riscar com o lápis pra ver, tá? Eu vou riscar pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou riscar os espacinhos de preto de lápis. Ó. Pintei os espacinhos, João, ó. Pintei os espacinhos. Estão vendo aqui? Sim. Não, eu pintei os espacinhos. Eu queria saber que cada espacinho daquele é um milímetro. e a abelha tem dez milímetros, ok? E ou um centímetro, né? No caso ali, ó. Opa, tem alguém querendo... Tem alguém querendo entrar. Quem é? Deve ser a Alice, quer ver? Que a mãe dela sempre chega da... Trabalho nesse horário. Opa, não entrou ainda? Opa, o Emanuel sumiu. O Emanuel me abandonou. Ah, voltou o Emanuel. E a pessoa que queria não apareceu. Nós estamos com cinco anos aqui que não apareceu ainda. E daí, mais alguma pergunta. Você está querendo me ver todo dia, né? Ah, Helen. Tu estás com a cara que tu estás com saudade de me dar um abraço. Tu estás com carinho e de que vontade só de me ver. Tem alguém aqui? Ah, é a Gladys. Oi, Gladys. Oi, Gladys. Ela está ajeitando ali. Oi, Gladys. Daí, Gladys. Tudo bom? Tudo. A Gladys está com cara de séria, né? Olha só. Está bem com séria. Que massa. Veste cheia de perguntas, Gladys. Mais ou menos? Quem que saiu? Saiu o João. O João me abandonou. Oi. 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 O que é que eu ia fazer a aula hoje? Ô, Gladys. Essas aulas, elas servem para tirar as dúvidas. Então, o que que eu fiz? Eu já expliquei para eles, Gladys. Aquela página de geografia, 41, né? Quem que era, né? Ah, meu. 20. Eu já expliquei, mas eu vou explicar para ti de novo, Gladys. Ai. O que é que eu vou gravar com essa página? Isso aí vai ficar para vocês. Acho que é 41. Deixa eu ver de novo. Mas não tem 41 na geografia, né? Não tem, né? Não tem, 41 era. 21. 21. É, eu que gravei 41. É essa página aqui, ó. Oi. Não, mas não era? Era geografia? Era. Era, tá certo. Geografia. É que o conteúdo de geografia... Deixa eu ver. 21. Aqui. Achei. Ó, Gladys. Tu lembra dessa página aqui, Gladys? Que eu disse que eu ia explicar? É. Essa página aqui, Gladys, eu já expliquei para eles, mas daí eu vou explicar para ti de novo, porque eu acho que é legal mais uma vez explicar, tá? É assim, Gladys, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar o mapa. Esse mapa aqui, Gladys, ó. Dá para ver bem? Dá para ver? Dá. Esse é o nosso município, ó. Governador. Pra cima, pra cima. Esse aqui de vermelho, são as praias. Tá? Aqui onde tem uns quadradinhos vermelhos, são as praias, ó. Leva do palco, Pedro. Oi? Leva do palco. Assim? Peraí, eu não estou te vendo. Assim? Isso, aí. Assim melhorou? Tá. Então, está vendo que aqui é governador Celso Ramos? Sim. Governador Celso Ramos está dentro de Santa Catarina. Então, eu vou pegar o mapa de Santa Catarina, tá? Ó, vou largar esse. Eu vou pegar o mapa de Santa Catarina. Ok? Dá para ver? Aham, dá. Aqui, ó, está o rosinha circulado, estás vendo? Tô. É governador Celso Ramos, aquele aqui é o mapa que eu acabei de mostrar para ti. Então, ele está aqui, ó, dentro do mapa de Santa Catarina, porque nós somos catarinenses. Então, o nosso município está dentro de Santa Catarina. Está aqui, ó. Posso largar esse mapa? Então, nós estamos dentro de Santa Catarina. E Santa Catarina está dentro do Brasil. Está aqui, ó. SC, ó. Santa Catarina. Então, esse mapa aqui está aqui. Ok, Gladys? Ó, SC, Santa Catarina. Ok, Gladys? Esse mapa aqui do Brasil, ele está dentro do mapa onde? Eu abri agora, não está aqui, ó. Ó. Dá para ver? Dá. Está aqui, ó, dentro do mapa MUND. Ok? Ele está dentro da América do Sul, que é o nosso continente. Aí, eu aproveitei, Gladys, o mapa MUND, e na aula de ciências falava sobre as camadas da Terra. Vou abrir aqui para você ver. Ó, as camadas da Terra. Então, essa parte que eu levantei é onde a gente mora, a crosta terrestre. Aqui dentro, está o manto, ó, o manto e o núcleo. Ok? Então, deixa eu só arrumar aqui, para ele fechar. Senão, ele não pode ficar mais. Uma vez aberto, só se colar. Deixa eu ver. O professor. Olha, só deixa eu mostrar para Gladys um pouquinho, João. Olha só, aqui é o mapa MUND. Nós moramos aqui, ó. O Brasil fica ali. Então, nós moramos ali, dentro de Santa Catarina, no nosso município, que é governador Salsurramo. Então, ficou assim, ó. Nós moramos no mundo, que é o Brasil, ali dentro do mundo. Depois, Santa Catarina, dentro do Brasil, aqui. E depois, governador Salsurramo, dentro do mapa de Santa Catarina. Gladys, tu entendeu, Gladys? Sim. Agora ficou melhor? Para vocês entenderem? E a nossa rua está dentro desse mapa aqui, ó. De governador Salsurramo. Ah? Ah, é porque aqui não está... Ah, João. É que aqui eu não dividi, mas aqui eu vou mostrar... Tu está em areia. Vou mostrar areia para ti, mais ou menos. Cocheira fazendo a mação. Não. A mação, Bahia dos Golfinhos. O João está mais ou menos... Está mais ou menos, eu acredito... A gente está por aqui, ó. A areia de baixo deve estar por aqui, assim, ó. Mais ou menos, tá? Porque eu teria que pegar o mapa dividido em... Ah, eu tenho aqui, eu tenho aqui, João. Eu tenho, sim. Eu tirei para mostrar para vocês, ó. Esse mapa aqui, ó. Eu dividi. Eu tinha esquecido. Ó, esse mapa aqui, ó. Eu dividi ele, ó. Está de ponta cabeça. Aí não dá, né? Ó, João, tu estás aqui, João. Quer ver? Ah, areias de baixo. Está aqui, ó. Aqui, João. Areias de baixo, ó. É aquele mesmo mapa. Tá? Deixa eu ver do lado da areia de baixo. Está a costeira. E aqui embaixo, né? Olha só onde eu estou. Estou aqui, ó. Aí, você está aqui. E aqui é a costeira, ó. Aí, aqui para cima, é... Deixa eu ver. Ah, palmas. Aqui, ó. Palmas. Vou tentar ser eu inteira? Ah, mas eu queria ver eles. Meu filho está tentando me ajudar aqui. Deu, gente? Conseguiram? Bata um pouco mais para trás. Assim? Isso. É que eu acho que mais para frente vocês vão enxergar melhor, mas não, né? Dá para ver aqui, ó. Dá para ver o nome. Eu posso depois tirar um mapinha desse aqui e mandar para vocês? Esse aqui eu fiz. É um exercício que eu mandei para vocês. Daqui é o terceiro ano. Não é? Não é? Eu acho que por causa da pandemia, eu acho que parou tudo. Daí parou isso também. Acho que é por isso. Muita coisa empacou, né? Nessa época. Infelizmente, a gente estava no pique todo, né? E, de repente, empacou tudo. E daí... Ah, eu estava explicando para o João, né, João? A página de matemática, né? Não, não era do João. Alguém tinha perguntado outra coisa. A página de matemática. Trinta e... Ah, João, achei que dizer de novo, que é tanta página que vocês gravam, que vocês estão gravando só a página. Mas é que eu tenho tanta página... Ah, era trinta e cinco, João. Né? Ô, Gladys, tu entendeu a página trinta e cinco sobre milímetro e centímetro? Ih, a Gladys não responde. O microfone dela. É, o microfone dela está fechado. Gladys? A gente... Oi. Oi? A gente não fez essa ainda. Ah, tá. Não tem problema. Não tem problema. É até o dia 29. É, eu ainda não fiz. Ah, tá. Até ontem. A gente estava na outra, que tem... São dois vídeos, né? Daí a gente estava no outro. Que começou na página trinta. E para resolver alguns dos probleminhas que tinham lá nas atividades, precisou fazer uma continha que sabe, pede emprestado o número do lado. Ah. Ah, você chama... Vocês não tinham feito nenhuma atividade... Oi, cara. É sobre isso na escola, né? Porque eu perguntei para a Gladys, ela disse que não sabia como é que fazia. Não, espera aí, espera aí. Tu estás falando naquela que eu mandei na plataforma, né? Isso, da plataforma, é. Foi uma questão que tem que ler primeiro em cima, é isso? Isso, é. Tem que ler, daí para resolver o problema primeiro, precisa somar e depois diminuir. É. Mas aí, quando precisa fazer a... Diminuir, precisa pedir para o numerozinho do lado ali, né? É, igual às unidades, né? Na verdade... Aí ela não sabia. Aí ela não sabia. Oi. Na verdade, a gente tinha começado a explicar isso, só que a gente não fazia na continha nada emprestado. A gente fazia em dezenas do material de apoio. Pois é, aí ela falou que assim ela não sabia fazer, tipo, ali, porque pedia ali para montar a operação, né? Aham. Aí, montada a operação, precisava pedir para o numerozinho do lado, né? Eu não lembro qual foi. Não é na LDI, né? Ou é na LDI? Sim, tem aqui na caderno. O teu microfone está um pouquinho baixo, tá? Só dá uma aumentadinha no microfone, que daí eu não estou conseguindo ouvir direito. Deixa eu ver se eu consigo. Deu para o que? Melhorou um pouquinho. Então, tu me diz a página... Para mim, era de subtração, deve ser sem reagrupamento, lembra? Deve ser a página 25. Isso, é mesmo. É por isso que a gente estava trabalhando com material dourado. Então, a gente fazia os empréstimos tirando do material dourado. E daí, aqui pedia para armar, né? E, no entanto, pedia emprestado para o vizinho. Eu cheguei a falar isso sobre pedir emprestado para o vizinho, mas eu falei bem pouco essa forma da gente falar de pedir emprestado para o vizinho. É, daí eu expliquei para ela, a Gladys, a gente pede para o numerozinho do lado, não existe ainda? Ela disse, não, assim, não. Não, desse jeito não, sabe por quê? Porque, como a gente está trabalhando dezena e a BNCC tem outra ideia, né? De a gente apresentar para eles entenderem o conteúdo. Então, a gente está no material dourado, né? Primeiro, de apoio para eles entenderem esse negócio de emprestar para o vizinho. Porque a gente disse, ah, empresta do nove. Eles não entendiam por que a gente tinha que tirar do nove. Entendeu? Aí, o um da frente emprestava. Eles não entendiam isso. Aí, ficava confuso para eles. Aí, quando eu falava de emprestar da dezena, eles conseguiam entender. Então, a gente estava começando a trabalhar isso. É, por isso? É, eu vou procurar aqui, mas não. É só no material da Positivo, lá. Deixa eu ver o volume aqui. Está bem, está tão baixo o volume. Estou custando para te ouvir. Esse telefone é ruim. É, então deve ser isso. O do João está bem alto. Ô, João, só um pouquinho, João. Deixa só eu fazer uma pergunta para a mãe da Gladys. Ô, mãe da Gladys. É Gisele, né? Eu vou abrir a plataforma aqui para ver se é o debate da Emocard. Tá. Enquanto isso, eu posso ir explicando para o João? Sim, sim. Fala, João. Pode. Pode fazer o vulcão da página 22? Pode, João. Esse era o meu sonho, a gente fazer na sala, mas não deu, né? Aí, João, se o teu pai e a tua mãe conseguirem a argila, né? Sabe que tem argila, né? Meu pai já trouxe. Meu pai já trouxe a viagem. Se tu conseguir, João, bate uma foto e guarda. Ou se tu não conseguir, colocar ela aqui na plataforma. Aí tu guarda essa foto para me mostrar. E não joga esse vulcão fora. Para quando a gente voltar, tu me traz esse vulcão para me ver. Tá? Lá dentro do vulcão é o potinho, lembra? Não pode esquecer de colocar o potinho no meio do vulcão. Ô, Prô, eu fiz o vulcão. Tu fizesse, Gui, e tu não batesse foto? Eu já fiz o vulcão. Bati. Foi mandado? Batesse? Eu já te mandei. Foi, então foi... Ô, Gui, me desculpa, Gui. Tanta gente bateu foto e mandou que eu já não sei. É difícil gravar. É tanta informação, gente, vocês não têm noção. Então tá, Gui, se tu fizesse, tá ótimo. Eu acho que eu vi sim a tua foto, Gui. Agora que eu tô me lembrando, eu vi sim a tua foto do vulcão. Até respondi, não foi, Gui? Não sei. Respondi, né? Claro que sim, é. Aos pouquinhos, eu sou ruim de memória, gente. Muito ruim de memória, meu Deus. Então tá, mas o João faz isso aí, tá, João? Ô, Gui, tu conseguisse fazer de argila tudo direitinho, Gui? Tu conseguisse argila? Gui? Ih, o Gui travou. Gui, tu conseguiu argila tudo direitinho? Travi. Oi, fala, Gladys. Eu não fiz com argila. Não fiz com argila? Não, eu fiz com barro mesmo. Ah, tranquilo, não tem problema. Argila é barro, né? É. Fala, Gladys. Ó, a equação que precisa ser feita é na plataforma, tá escrito lá como título a faliação de matemática. Ah, é o número 4. Número 4. Tu pode ler pra mim? Em uma arquibancada de futebol. Sim. Ah, sim, essa da arquibancada. Em uma arquibancada de futebol, cabe em 155, foi essa, sabe? Sim. 155. As pessoas entraram, aí entraram no 83. Quantas pessoas ainda faltam para completar a arquibancada que precisava somar e pra depois chegar no valor real, né? Aí, a equação precisava tirar 5 de 9, mas não dá, né? Aí, a gente tinha que pedir pro amigo do lado, enfim. Daí, eu tentei com ela ali, expliquei, mas óbvio, né, como ela leu pouco, né, e estudou pouco sobre isso, ela ficou confusa, né? Sim. Ó, mãe, eu vou explicar como eu explicava na sala, tá? Tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Ó, eu vou explicar como eu explicava na sala. A gente tinha o nosso material dourado, e daí o que que eu fazia? Eu pegava o 155, né, Gladys? Com o material dourado. E daí a gente tirava o 93. Por isso que eu pedi na outra aula que quando eles fossem fazer essas continhas, eles desenhassem no rascunho o material dourado. Entendi. Entendesse? Pra eles terem a ideia, pra eles terem a ideia de subtração. Eu montei a equação, né? Oi? Aham. Entendeu? Eu montei a equação. Aí, com a equação montada, eu precisou pedir emprestado. Sim. Agora, daí ela disse, mãe, não é assim que a gente faz. Sim, daí sabe o que que aconteceu? Aí, quando chegava na sala que a gente tinha que armar a continha, por exemplo, ali, ó. Cinco tira três, sobram dois. Aí, o que que eu fazia pra eles? Agora, vocês vão contar do nove até o quinze. Vocês já estão com o nove. O nove já é de vocês. Agora, contem até o quinze. Aí, a gente contava nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Entenderam? É, eu disse pra ela que pra gente se subtrair, quando a gente não consegue, é assim. A gente conta do número que a gente já tem. Já tem. Até chegar o outro valor. É. Aí, ela disse, ah, então tá. Mas eu sei que, tipo, foi uma vez. Naquela ponta, ela entendeu. Mas caso vira outra parecida, ela não vai ser tão simples assim, né? É que, na verdade, a gente ia trabalhar mais esse conteúdo na sala, né? E daí, não... Não, eu só tô perguntando, porque daí, como ela ficou na dúvida, eu pensei. Será que eles já estudaram e só ela não sabe? Não, não. Ou ainda não chegaram nesse... Não, a maioria tá na dúvida disso aí ainda, infelizmente. Mas, quando a gente voltar, nós vamos ter que trabalhar tudo isso muito bem, tá? Porque, né, eles vão precisar disso, mas... Eu até pensei, como ia ter a próxima aula, né? Eu pensei isso. Eu vou perguntar pra professora. Se ela disser que, né, que já estavam trabalhando, eu até... Pensei em fazer umas continhas separadas, assim, e ela ir tentando fazer, né? Explicando como é mais ou menos o negócio ali, né? Sim. O problema, sabe o que que é? Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Sabe qual o problema? É assim, ó. É que, no nosso tempo, vamos dizer assim, né? Os mais velhinhos, um pouquinho... Não tô te chamando de velha, pelo amor de Deus, tá? Mas é que nós, mais adultos, vamos dizer assim, eles faziam, né? Agora pede emprestado, né? Pede emprestado por 15. E mais chegava horas que a criança ficava confusa. Mas como que eu vou... Principalmente quando aparece zero, zero e um lá na frente. Então, a criança, do zero, não conseguia. Ah, vou pedir. Ah, não, mas tu vai pedir do 10. Aí, quer dizer, mas é um zero. Então, aquilo dava uma confusão na cabeça da criança. Então, o que que a gente faz agora sem reagrupamento? Eles têm que entender do material dourado pra depois a gente armar a continha como a gente tá fazendo aqui. E a gente não chegou a fazer essa parte. E isso é muito importante. Porque pra eles entenderem que tem que subtrair primeiro que eles vão perder aquela parte. Por isso que eles pedem muito pra gente não trabalhar com chocolate, nem com bolacha, essas coisas. Porque pra criança, a gente diz assim, ó. Vocês perderam três chocolates. Eles não querem perder? Mesmo que seja no imaginário, eles não querem perder. Então, a gente procura trabalhar com tampinha de garrafa. Coisas mais supérfluas pra eles não ficarem, né? Com aquele bloqueio de perder alguma coisa. Porque quando a gente fala subtrair, eles já vão, botam na cabeça, eu vou perder. Né? É, eu só tava mesmo na dúvida sobre se já tinha sido explicado ou como a maneira que tinha sido. Ou se não, né? Aí ela disse, não, mãe, não era assim que a professora fazia. Daí eu pensei, mas meu Deus, eu só sei subtrair assim. Sim. Porque na minha época eu aprendi assim. Meu Deus, só imagina a dificuldade de vocês, gente. Muito obrigado pelo apoio. Porque realmente é difícil. Aí foi onde eu pensei, não, Clarice, na próxima aula a gente vai perguntar se era assim, se não era assim. Porque daí até eu fiquei na dúvida se já tinha chegado nesse. Porque eu sei que daí já é uma coisa diferente de só subtrair o número, né? Um número alto pra um número baixo, né? Aí tirar de uma... Porque na última aula ali que tem no vídeo, eu ainda me apeguei numa parte que você fala assim, ah, não tem como tirar cinco de dois, né, gente? Daí chega uma conta lá que precisa tirar nove, cinco de nove. Daí eu pensei, meu Deus, e agora como é que eu vou explicar com ela o que tem que fazer? Sim, olha só, eu desenhei aqui pra te ver, olha só. A gente trabalhava assim, ó. O quadrado, né, que era o cem, os palitinhos, dez. É por isso que a gente fazia 155 dessa forma, tirando 93. Ô, prof, essa daqui, ó, o material dourado. Isso, o material dourado. Isso, igual isso aqui, né? É. Aí, mas claro, a gente falando, a gente, até a gente, fica aquela vontade de ensinar como antigamente... Já vai. Ô, Sopana. Só deixa eu fazer uma pergunta pra ti, Gisele. Oi. Gisele, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Era tu que estava com problema de arte ontem? É, eu não consigo entrar. Pois é. Quando a gente entra ali, porque na plataforma é por etapa, né? Você precisa fazer uma parte pra poder concluir e ir pra outra. Aí, quando entra no conteúdo ali, igual a qualquer outra atividade, né? O conteúdo, ele não abre. Diz que dá um erro. Até diz um nome em inglês, vermelho, né? Vermelho, é. Isso. E dali, aí não tem como circular aquela parte e concluir. Sim. Eles me mandaram a foto no celular e perguntaram pra mim se... Se o que que estava acontecendo? Eu fui lá e abri, né? Página, disciplina por disciplina, pra saber onde que era. Aí não aparecia nada. Daí eu liguei de novo pra escola e perguntei, mas aonde que ela está acessando? Eles disseram em artes. Eu disse, meu Deus, mas daí eu fui lá na artes, abri tudo de novo. Não tinha nada. Eu disse, não aparece nada desse negócio pra mim. Até a outra, Gisele, a... Eu não lembro... Sabel, Sabel. A vida do Sabel, é. Ela falou a mesma coisa, que pra ela também não abre. Quando a gente clica ali no conteúdo, aparece essa mensagem e não pula essa etapa. Tu fica parada ali. Aí a atividade está incompleta. E como é que os outros... Algumas crianças abriram porque já me mandaram foto. Pois é. Ó. Ó, você... É, eu não sei se você mexeu de novo, porque ontem eu nem tentei artes. Como ela estava travada, eu não tentei. Aham. Mas só se agora eu consigo acessar. Eu vou até... Tu tens o Word? É, minha mãe. Tu tens o Word? Eu tenho o Word. Ela também está assim. O Word, é? Tenho. Então, porque eu coloquei em PDF, coloquei em Word. Eu tenho... Mano, ela também está assim. O arquivo está em PDF e está em Word também. Tu pode abrir nas duas formas. Pois é. Não abre? Vou achar que... É. Ele está anexado. No meu aparece anexado embaixo. Ô, Priô, é da cultura brasileira. Sim. Ó, eu vou até colocar aqui, ó. Ó, quando eu tento abrir, olha só a mitagem. Sim. Aí, o negócio aqui embaixo, que é onde eu preciso apertar para ir para a próxima etapa, ele não dá. Porque quando está inconcluído aqui, ele não vai. Tanto que ele nem fica verde, ó. Sim. O que é? Aí eu não consigo. Eu não consigo te explicar o que é. Sabe por quê? Porque o Guilherme já mandou. Algumas crianças já mandaram. Pois é. Eu consigo, se você quer esse PDF no seu celular, pode enviá-lo para a escola e eles enviam para o grupo que daí eu abro pelo celular. Tá, eu vou pedir para eles, então, se eles não fizeram isso ainda. Porque daí eu abro, pode enviar lá no grupo o arquivo que eu abro e mando para o meu ordenador celular daí. Sim. Ô, Gisele, e não tem como tu ir lá na escola e pedir para eles tirarem o xerox para ti? Ah, pode ser também? É, porque é dois coisinhas. Um é da peteca e o outro é do pessoal da cultura do Brasil, negro, brancos, índios. Se tu puder passar lá na escola e pegar o xerox, seria bom? Ah, não. Então, eu vou falar com a Sheila ali no grupo ali e vou lá pegar, então. Sim. É, porque aqui não abre. Aqui diz alguns nomes em inglês, uns números, e ela não vai para frente, não vai? Sim. Não, mas pode deixar que eu vou lá, então. Isso, é, porque já que o teu não abre, eu não sei qual é o problema, né? Pois é. Peço desculpas, mas fazer o quê? Pois é, é o que ela está falando. É da cultura brasileira. É, é esse mesmo. Mas eu sei porque, eu lembro que o Gui mandou as respostas, a Júlia também mandou, então, se eles conseguiram abrir, não sei explicar. É, pois é, eu não entendo também. Tinha alguém que estava... E a outra Gisele também falou a mesma coisa, que ela também não consegue, aparece a mesma mensagem, sei lá. Pois é, que pena, né? Algum programa que o computador não tem, precisa, não sei. É. Eu vou... Alguém estava falando aqui, quem é que iria a explicação aí? Eu acho que era o João, né, João? Ô, professora, obrigada, tá, pela atenção. A gente está inspirando aqui. Imagina, gente, nós estamos fazendo o nosso esforço, né? Pena que não dá para a gente ajudar como a gente queria. Eu fico triste por isso, mas faço de tudo. Gente, alguém tem a última pergunta? Porque já deu o meu horário e eles vão brigar comigo que eu estou passando do horário. Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Não, pode. Tem aula amanhã, Prô. Amanhã não tem, tá? No mesmo horário. Tá bom. A Ellen tem alguma pergunta, Ellen? Eu não. Não, e o Guilherme? É a Ellen e o João. E o João. E o Manoel tem alguma pergunta? Ele é também. Não. Não. Ô, gente, então eu vou me despedir de vocês e até amanhã, tá? Eu vou ver se eu mando a foto no canal. Tá. Eu espero que eu mande um beijo para ele, tá? Tá. Beijo, tá, gente? Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.